Tô gravando E aí? Agora, meu... E aí, Walter? O que que diz? O cara tá lá na beira do rio, com o remo na mão e não tem ninguém remando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele aprendendo, o cara vai ficar zoando só com o Baiano, você viu aí? Agora com a Lucia também é trouxa Meu, como é que pode? Isso é vontade muito de remar É muita vontade de remar Não, o carro foi pago sozinho, cara, você já viu um desses? Cara, mas não tem ninguém lá, meu, como é que a gente pode... Eu não acredito, cara, eu só vou lá pra ver mesmo Pra gente, vamos rápido, vamos rápido, porque não dá muito tempo pro cara nada Porque senão ele vai voltar, vai querer voltar logo, hein? Ele já deve ter descido e tudo a nado, procurando os caras a nado Tá procurando, cara Meu, a descida é amanhã Amanhã, sete e meia da manhã, cara E olha a vontade do cara de tá descendo o rio Ele tá esperando Vamos ver Olha, confere comigo aí, ó E aí, Andrezão, os caras já apareciam não, velho? Você tá de brincadeira que vocês vão com a minha cara? Putz, vai de novo, cara Ah, o meu não vai tomar banho, meu Aí, ó A descida é amanhã, sete e meia E o cara já tá aqui esperando Cadê o capacete, Andrezão? Como é que vai correr esse capacete, Andrezão? Cadê o capacete, o colete? Como é que vai treinar? Cadê os material? Fala pra mim, eu sei que você tá contando até dez Fala aí, fala aí, fala aí Não é verdade Você só pega aí, pega os outros lá, cara Você vai remar? Vou remar, sim Pega os outros Eu tô achando que tô lá